Fala aí galera, tudo beleza? Quem fala é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô aqui com vocês, vamos completar todas as missões épicas da semana 9, beleza? Acabaram de liberar faz alguns minutos aí, beleza? Tô trazendo um pouco mais tarde, mas vou gravar pra vocês aí. E galera, as missões são as seguintes, ó. A primeira aqui é, dirige um veículo da Ordem Imaginária com pneus off-road, beleza? Mil metros aqui. É, fique... fique ileso e cause 100 de dano a oponentes em uma única partida, então você tem que causar 100 de dano sem tomar nenhum dano. E lance privadas com um Pegatron, beleza? Então, tá assim, é, as três primeiros estágios aqui das missões, beleza? Vou entrar na parte de mostrar como completa a primeira. Então, é, caso vocês queiram me ajudar aí galera, se a gente tiver o canal, minha tag de criador é essa daqui galera, ó. É Y, T, K, K, beleza? Vai ajudar demais, ó. Então, quem quiser me apoiar aí é isso. Vamos entrar na partida então, eu vou mostrar pra vocês como completar a missão aqui do veículo da Ordem Imaginária, bora lá. Pra vocês completarem essa missão de dirigir um carro da Ordem Imaginária com pneu da off-road, né? Eu recomendo vocês caírem nessas bases aqui da OI, beleza galera? Que provavelmente vai ter carro nessas garagens aqui, tá? E, se vocês derem sorte, vocês vão encontrar alguns pneus off-road do lado também, ó. Acabei de achar um carro aqui, mas eu não achei o pneu off-road, beleza? Vou tentar sair daqui sem morrer, né? Tem um cara aqui metendo bala já, provavelmente ele vai fazer a missão também. Tá dentro do carro, parece. É, tá dentro do carro pra me matar. É, ele não vai conseguir me matar, né? Eu só tenho que procurar um pneu off-road aqui, pra mim não destruir o carro antes. É, ele saiu do carro. Meu Deus, cara queria me matar de qualquer jeito ali, galera. Vou tentar vir aqui pro poço do Pantano Group. E, talvez, aqui na garagem do Pantano Group tenha um pneu off-road, galera. Aí você pode completar, beleza? Às vezes dá sorte de ter um pneu lá, galera. Lá mesmo, tá no negócio do... Aqui, já tem um pneu off-road aqui, ó. Ah, não, é madeira. Aqui tem um pneu off-road. Vocês pegam o pneu, jogam no carro assim, ó. Pega assim, joga no carro. E dirige assim, galera. Como dirigir por mil metros, tá? Não é só colocar e dirigir, né? É por mil metros, tá? Ó, vocês vão dirigir e não é contabilizando, tá vendo? 102 metros, beleza? É só dirigir assim em qualquer lugar que vai contabilizado, beleza? Tá, dirigir os mil metros aqui com vocês. E vocês viram ali atrás, galera, que não é só na base também, tá? Mas também tem esses locais isolados aí que tem os guardas da ordem imaginária, tá? Então, se vocês saem nesses locais que tem os guardas e nas bases, vocês vão encontrar o carro, beleza? Então, é basicamente assim que faz a missão, tá, galera? Tem que achar o carro e dá sorte de achar o pneu off-road, que não é tudo difícil também não, beleza? Então, é isso. E completamos, galera. Faz um carrozinho combustível, a gente vai conseguir completar aqui, né? Então, tá aí assim que se faz essa missão. Bora pro próximo estágio. Da ordem imaginária, tá? Galera, tem várias pelo mapa, tá? Ali na frente tem uma mesma, mas... Como eu tô mostrando no mapa algumas... Tá todas nas bases, né, galera? É melhor vocês irem no onde o mapa tá mandando aí, né? Porque talvez as outras não podem contabilizar, tá? Então, eu vou cair nessa base aqui do lado do Pantano Gloop, vou pular no jump direto aqui, ó. Vocês vão ver que vai contabilizar tranquilamente, beleza? Pulei e contabilizou. Então, é bem simples essa missão aqui. Vocês vão precisar cair nas bases. Não sei se isso daqui vai contar, galera, porque não tá mostrando no mapa, tá? Então, vocês podem fazer o teste se vocês quiserem também, tá? Então, vamos pro próximo estágio aí. E levar até o complexo da colheita, beleza? Pra vocês pegarem a amostra de alienígena e levar até o complexo da colheita. Então, vamos ver o que é isso daí, né, galera? Que eu não cheguei a ver ainda o que é. Mas, acho que é só a gente descer aqui e ver o que é, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra gente coletar aqui, né? Se tem alguma amostra, vamos ver. Se tem algum desses locais aqui. Se tem que subir esse cara aqui, provavelmente vai estar lá dentro, né? Não sei se você pode ir embora pra ficar aumentando. Acho que é aqui, ó. Esse daqui. Interagir é esse quadrado aqui, galera. Vocês pegam a amostra e agora você tem que levar lá pro complexo da colheita, beleza? Quando estiver chegando lá, eu volto com vocês. O complexo da colheita, beleza? Não é necessariamente numa entrada de fora da cidade, tá? Mas é aqui dentro do celeiro, tá, galera? Tá mostrando um pouco de exclamação aqui, tá vendo? Deve ser aqui no subterrâneo, tá? Vamos ver se é pra gente ver. Se tem alguma coisa pra gente batalhar, tem sim. Interagir. A gente colocou a amostra aqui e tá completo, beleza? Então, vocês pegam lá a amostra do alienígena aqui na... Uma das bases, né? Que vocês encontrarem aí esse caixote aqui. O mesmo caixote. E tragam aqui pro subterrâneo do complexo da colheita. E colocam nesse caixote aqui, beleza? Bora pro próximo estágio aí. A gente colocou um plano de reconhecimento e atingi ele com uma arma de energia, beleza? Que é aquela sniper de energia lá. Não sei se precisa ser especificamente ela ou se pode ser outra arma que atira com laser, tá? Mas eu acredito que seja ela porque é o nome especificamente o nome dela, tá? Então, recomendo vocês caírem, galera, nessas bases aqui da ordem imaginária, beleza? Porque vocês vão encontrar muito fácil aqui. Encontrei o scanner. E agora vocês só precisam encontrar, galera, a arma de energia, beleza? Então, vamos tentar encontrar a arma de energia aqui. Vamos vasculhar aqui. Não achei a arma de energia, galera. Vamos tentar encontrar a arma de energia, revelar o oponente e daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Então, galera, encontrei aqui a arma de energia, beleza? Essa sniper aqui, o nome dela é arma de energia, então por isso que eu acredito que seja ela mesmo, tá? Não pode ser outra. E, galera, assim que vocês encontrarem, vocês podem jogar o scanner de reconhecimento e tentar achar algum inimigo, galera. Aqui, no caso, acho que não vai ter nenhum inimigo, tá? Nenhum inimigo que seja um player, na realidade, que eu quero dizer, né? Então, eu vou ter que procurar aqui, galera, um player. Vou ter que reconhecer ele aqui como... Ali na frente tem um player, mas eu não posso simplesmente atirar, tá? Eu tenho que... Aqui, tem um aqui na minha frente, ó. Vou tentar acertar ele com a sniper aqui. Tá, eu errei, mas não tem problema. É só vocês continuarem tentando. Eu vou tentar aqui de novo. Tá, ele não tá colaborando, né? Obviamente. Vou tentar acertar ele aqui, ó. Consegui acertar. Vamos ver se vai contabilizar a missão, galera. Porque a missão é isso. Você revela o oponente, ó. E atinge ele com armas de energia, beleza? É um pouco chato de fazer. Eu errei várias vezes ali, como vocês viram. Mas é desse jeito aí, tá, galera? Recomendo vocês cairem nas bases aqui, como eu disse pra achar essas armas mais fáceis. E é isso, então. Bora pro próximo estágio. Demorei muito pra achar, beleza? Vou tentar completar o mais rápido possível aqui. A missão é lances privados com pegatron, beleza? Galera, não tem um jeito mais fácil de achar, tá? Eu tentei comprar pro NPC, não achei nenhum. De vez em quando a Sunny, galera, ela fica vendendo, tá? Quando ela vira um alien, beleza? Aí ela vende. Mas é um pouquinho difícil de achar isso, beleza? Você tem que achar uma privada, galera. Depois vocês tiverem um pegatron, beleza? Deixa eu ver aqui uma privada, beleza? Depois que vocês acharem uma privada, vocês só precisam, galera, lançar ela, beleza? Deixa eu ver se vai contar se vai lançar. Beleza? Aí você pega ela de novo, vai duas vezes na mesma privada, beleza? E foi, finalmente, galera. Depois de 30, 50 anos que eu tenho que pegar essa privada com esse pegatron aqui, mano. Demorei muito pra achar o pegatron. Tentei matar um cara aqui e dei a sorte que ele tá com o pegatron, beleza? Então, aí só vocês pegarem a privada e lançar com o pegatron. Assim, beleza? É duas vezes. Ela até sumiu do mapa ali agora. Então, aí galera, pegatron encontrado aqui com sucesso, finalmente. Então, é isso. Esse foi o primeiro estágio do Rii. Bora pro próximo. Esse é o primeiro estágio do Rii. Ele muda com o assunto do passageiro e faz uma dança. E vai contestar. Então, assim faz essa última missão. E essas aí foram todas as missões extra da semana 9. E vai contestar. E vai contestar. E vai contestar. E vai contestar. E vai contestar.